Canta comigo! Canta comigo... Canta comigo... Canta comigo Mãe de voo Mãe de voo A gente pode fazer, de repente, um exercício de cada ajuste vocal. Tipo assim, faz o de vibração, faz o de voz aguda e faz esse de voz peito, que tá com vogal. A gente pode dizer o porquê pra ser mais enxuto, né? Pra ser mais enxuto, aí aplica no repertório pra ver a diferença do repertório. E aí pode abrir pra pergunta, pode abrir pra alguém cantar. Ah, vamos fazer. Você analisa também artisticamente. Não, você canta também. Aí você pode fazer um lírico pra galera. Olha, que demais. Mas você nunca veio e não chegou. E o meu vestido azul se amassou. E essa não é a minha esquina. E esse não é o meu amor. Mas você nunca veio e não chegou. E eu fiquei sem saber o que passou. Chorando, vou caminhando. Sozinha com meu coração. A gente tá aqui terminando de ajustar as coisas. Eu não sei se, obviamente, você me segue. E a gente vai fazer uma live hoje lá no FVzinho. Não tenho nada. E tenho, tenho tudo. Sou rico em sonhos. E pobre, pobre em ouro. E o que me importa se todo esse dinheiro não compra? Amigos, estrelas, o amor verdadeiro. Não tenho nada. O amor que inventei desde cedo chegou pra mim. E assim será até o fim. E assim será para nós dois. E assim será um grande amor. E assim será. E assim será. Será um grande amor até o final. Te sinto em cada parte do meu corpo. Te sinto por inteiro. A minha voz se cala Porque tudo é distante E sem você não há mais nada Porque ela existe mágica Nem pense bem cantado Porque tudo é mentira E sem vocês não há mais vida Não há mais vida Na 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 na